Trata-se de um organismo que congrega perto de nove associações sindicais dos Estados-membros da Cplp, com o objetivo de melhorar as condições laborais dos filiados e dos trabalhadores em geral, avança uma nota da RM. O secretário-geral do Sindicato Nacional dos Empregos Bancários, Ramiro Simbin, assegura que Moçambique está preparado para assumir a presidência daquele órgão da Cplp, que agora está nas mãos de Cabo Verde. Legenda Adriana Zanotto